A gente já tinha pouca coisa para se preocupar, como atualizar Mac OS, atualizar Open Core e tudo mais. Agora surgiu a atualização do Proxmox. Mas vocês vão ver, isso é simples, é fácil e é a parte mais simples de todas do nosso Hackintosh ou até mesmo se você utiliza somente o Windows virtualizado. Vocês vão ver que o negócio é melzinho na chupeta. Prazer, me chamo Gabriel Loquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar então como atualizarmos o Proxmox. O único porém de tudo isso é que como a ferramenta lá é sim Open Source, ela é baseada em código aberto, ela é gratuita e ele tem um pequeno detalhe que são as subscriptions. E é justamente quando a gente ter pago uma taxa, um fee ali para o grupo do Proxmox, para o time deles, na qual eles vão prestar o suporte pra gente, vão ter até mesmo outros planos, a qual incluem suportes telefônicos, suporte a e-mail, suporte a chat. E inclusive dentro desses suportes, oferece sim o suporte a atualizações que eles consideram estáveis. Que são aquelas atualizações que a gente utiliza no dia a dia, atualizações e versões que a gente utiliza em produção. Mas como a gente é aventureiro, já utiliza Hackintosh, já é um negócio aí fora da casinha, porque a gente gosta de se incomodar mesmo. Então, tem outras formas de atualizar o Proxmox, ele é baseado justamente na própria documentação do produto, que eles chamam de repositório no subscription. Que é quando a gente faz essas atualizações e tem todo esse suporte de atualizar o nosso virtualizador, só que ele atualiza para versões assim mais novas, que não são consideradas ainda estáveis, e elas são consideradas como um estágio um pouco beta. Ou seja, é aquela coisa, não é recomendado para ser utilizado no dia a dia, não é recomendado a gente fazer isso, se a gente utiliza a nossa máquina para trabalhar ou qualquer coisa do tipo. Mas, novamente, a gente é aventureiro, gosta de se incomodar, então eu trago para vocês aí como fazer essa atualização. Ela é simples e vocês vão ver que o negócio é puramente rápido. O único aviso, lembrem de fazer o backup das máquinas virtuais, de todos os demais arquivos que vocês utilizam e que, eventualmente, vocês não possam perder, porque, em caso de problemas, a gente tem o famoso backup. Mas é isso e bora para o vídeo. Então, vamos lá. Eu instalei um Proxmox em um outro host que eu tenho aqui, que é esse PV Intel, tanto que eu ainda nem acessei ele, e dá até esses avisos ali sobre o certificado SSL. Então, já acessei aqui o painel. A versão que atualmente está instalada é a versão 7.0-11, e não tem nem mesmo a solução aqui do OSX Proxmox. No caso, eu abra aqui o terminal. Eu não consigo nem mesmo digitar esse comando, ele não existe, não tem nada. Ele acabou de ser instalado. Aí, para fazer o upgrade dessa versão, então, como que a gente pode fazer? Vocês podem acessar o site osx-proxmox.com e vai cair direto aqui no repositório do GitHub do projeto, que é justamente esse projeto na qual eu disponibilizei anteriormente e foi criado há praticamente, acho que um mês atrás, mais ou menos, em que ele implementa o macOS em qualquer computador, a partir da virtualização com o Proxmox. Aí, você pode vir até aqui embaixo, clica nesse botão aqui, ele vai automaticamente copiar toda essa linha de comando, aí você vai retornar para o seu servidor de virtualização, vai vir aqui no host físico, que é o nome que você deu à máquina quando fez a instalação do Proxmox, botão direito, clica em Shell, aí é só colar o comando que você copiou anteriormente, pressiona Enter e ele vai começar a fazer a instalação prévia aqui do OSX Proxmox, deixando já teu ambiente preparado para depois você conseguir instalar, seja o macOS ou seja até mesmo máquinas Windows, e conseguir compartilhar os teus dispositivos físicos diretamente com as máquinas virtuais. Aí, com isso, ele não vai perder o desempenho, porque o recurso físico com uma placa de vídeo, uma controladora USB, uma placa de som, ela não vai ser, de fato, virtualizada, ela vai ser entregue direto aí para a tua máquina virtual. Assim que ele conclui essa instalação, automaticamente ele já inicializa o computador, dentro de 15 segundos, né, após ele concluir. Eu só vou esperar ele inicializar aqui, e depois eu vou vir aqui no Refresh do navegador, para poder abrir o painel aqui novamente. Passando uns minutinhos, a máquina já deve ter inicializado, eu vou clicar em Refresh, só para confirmar que o Proxmox, enfim, já inicializou, o painel já está disponível e tudo mais. Notem que a versão, ela vai permanecer ainda na versão 7.0-11, e antes de a gente fazer o processo de upgrade, notem o seguinte, eu vou vir aqui em Create VM, eu vou colocar, por exemplo, 1 em 11, no nome dessa máquina virtual, eu vou clicar em Next. Aqui na parte de DVD ou do arquivo de ISO, eu vou colocar para não utilizar nenhum, porque eu não tenho nada, de fato, aqui dentro. Mas na parte do QuestOS, que é justamente a máquina virtual a ser criada, eu vou selecionar Microsoft Windows, e notem que a última versão mais recente disponível é a versão do Windows 10, ou então a versão do Windows destinada a servidores, que é de 2016 e a versão de 2019. Então, notem que a gente não tem o suporte ao Windows 11, de mesmo as versões mais recentes destinadas a servidores do Windows. Então, aqui era só para mostrar isso antes de fazer o processo de upgrade. Eu vou fechar aqui, não vou proceder com a criação da máquina virtual, e aí para fazer o processo de upgrade, como a gente vai fazer. Botão direito em cima do host, vem aqui em Shell, vocês vão digitar o sx-setup, que já foi instalado ali anteriormente. Caso você já tenha instalado, faz o processo de acessar lá o repositório, copiar esse comando aqui, e executar novamente aqui no Shell. E daí, se você não estiver utilizando a versão 1.4.0 ou versões anteriores, ele já faz aí o processo automático de atualização dessa solução. Aí vocês vão escolher a opção 201, que é essa opção para adicionar o repositório de no-subscription do Proxmox. Ele é um repositório gratuito, na qual a gente tem acesso e que é disponibilizado pelo time que desenvolve essa solução. Só que, em contrapartida, ela acaba fazendo atualizações para versões não necessariamente de produção do Proxmox. Vocês vão ver que aqui, após a gente atualizar, ele vai atualizar para a versão 7.1, traço, alguma coisa, provavelmente a versão 5 ou versão 6, que são versões não oficiais e não recomendadas para ser utilizada em produção. Mas é claro que, com cautela, a gente consegue utilizar e consegue ir testando essas novas versões. Assim que ele adicionar o repositório, ele já vai aparecer aqui para a gente também que o repositório foi adicionado com sucesso e a gente já pode utilizar. Aí, para fazer o processo de upgrade, basta a gente digitar apt-dist-upgrade e ele vai mostrar para a gente todos os pacotes na qual ele vai fazer, de fato, a atualização, vai mostrar para a gente o quanto ele vai fazer o download e vai mostrar também o quanto de espaço que ele vai requisitar para ser instalado todos esses pacotes aqui. Aí, basta a gente confirmar com a letra Y de Yes, pressiona Enter e ele vai fazer o processo aqui de baixar os pacotes, fazer as devidas instalações e configurações e daí eu vou mostrando para vocês os próximos passos. Aqui ele já terminou de baixar, inclusive ele abriu já até essa parte aqui de News, tem algumas notas referentes a essa atualização, mas basta pressionar a letra Q de Kit e ele volta para o processo de instalação e começa, de fato, a instalar os pacotes. Ele já baixou todos os arquivos necessários, agora ele começa a fazer o processo de unpacking, que é fazer, descompactar os pacotes, de fato, fazer a instalação, fazer a configuração, inclusive aparece até aqui embaixo uma barrinha de progressão, mas a gente não precisa fazer mais nada, é somente aguardar e assim que ele finalizar, já mostra o restante. E prontinho, ele está finalizado. Ele não vai aparecer nada, ele apenas vai voltar para a linha de comando, mas pode pressionar enter aqui para confirmar que já foi tudo concluído e o próximo passo e o que eu recomendo para vocês é fazer o processo de reboot da máquina, na qual ele vai fazer a reinicialização completa do seu computador e ele vai subir o sistema operacional já com todos os pacotes atualizados e tudo mais. Para fazer o reboot, basta digitar a palavra reboot, pressionar enter, automaticamente a conexão já é encerrada e ele começa a reinicializar o teu host físico. Eu vou novamente aqui aguardar alguns minutinhos e já volto assim que ele é terminado de fazer o processo de reinicialização da máquina. E pronto, ele já reinicializou, inclusive eu fiquei editando o restante do conteúdo que eu estava gravando anteriormente e ele já fez automaticamente o refresh aqui do navegador, mas caso contrário é só você clicar em refresh e ele vai atualizar o painel aqui logo que a máquina tiver sido reinicializada e todos os serviços já estiverem subidos. Então a partir desse momento ele está na versão 7.1-6, o processo de upgrade como vocês viram é relativamente simples e uma coisa legal é que se a gente agora vier aqui dentro de CreativeM colocar o nome dela, colocar por exemplo Windows 11, clicar em Next, não vou selecionar nenhuma ISO porque não tem nada nessa máquina aqui, mas aqui na parte do S2OS, em Type, eu vou selecionar Microsoft Windows e logo de cara já aparece então tanto a versão 11 quanto a versão 2022 que é uma versão destinada a servidores. Se a gente selecionar elas e clicar em Next, já aparece todo o assistente para adicionar tanto o TPM, a parte de EFI Disk e tudo mais. Aí a partir daí é só utilizar o Proxmox. Se você já tiver máquinas virtuais rodando, eu recomendo só que vocês baixem as máquinas virtuais anteriormente ao fazer esse processo de upgrade, aplica ele, faz a adição ali do repositório a partir aqui do SX Setup na opção 201 e depois faz o processo do APT Disk Upgrade que ele faz todo o restante do processo. Caso após você atualizar o teu Proxmox, a tua máquina de macOS não cabe mais subindo, qual é a correção possível é você abrir aqui essa solução e usar a opção de número 200 na qual ele faz algumas correções evitando então que ele trave no momento de inicialização onde ele estava travando anteriormente ali no ícone da maçã e tudo mais. Então basicamente é só pressionar o número 200 e ele vai fazer todo o processo aqui por baixo dos panos de fix, de correção e assim que ele finalizar ele aparece essa mensagem aqui para a gente. Nesse caso não precisa mais nem reinicializar a máquina é só você rodar a tal máquina que você tenha o macOS já instalado ou então proceder com a criação de novas máquinas virtuais também aqui a partir do assistente escolhendo um número de 1 a 5 desde o Raiz Serra até o Monterey. Lembrando também que essa solução foi atualizada recentemente para informar o tamanho de disco a ser criado. Você pode informar por exemplo 120 que é 120 GB e depois ele acaba perguntando também se você quer de fato fazer o download e criação da imagem de recovery o padrão é sempre yes é de fato fazer esse download de criação mas caso contrário você pode pressionar a letra N ele vai partir direto para o processo de criação da máquina virtual ela vai aparecer logo aqui no painel aí lembrando que você tem que fazer o upload da ISO aqui para o repositório de ISOs e se você não sabe como criar essa ISO do macOS tem um vídeo anterior em que eu ensinei a fazer todo esse processo e chegamos ao fim de mais um vídeo e eu tenho certeza absoluta você gosta de se incomodar você vai atualizar o teu Proxmox às vezes vai dar problema às vezes não vai dar problema mas o importante é a gente atualizar porque se ninguém atualizar imagine como é que a empresa do Proxmox vai saber que está tudo estável nas próximas versões praticamente é isso que acontece com os demais sistemas operacionais uma própria Microsoft quando liberou o Windows 11 e que ele ainda era beta uma galera já estava utilizando assim aconteceu também com o Monteway que teve 10 ou 12 betas nem lembro de cabeça quantos betas tiveram o negócio é ser colaborativo eu parto do princípio o seguinte eu atualizo mesmo quero ver o que acontece se pegar fogo pegou a gente formata reinstala e pão na mula de volta ali e bota tudo para funcionar no mais é isso nos vemos nos próximos vídeos valeu falou fui tchau 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 tchau